Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Já perdemos a quantas vezes que assistimos à história de Dragon Ball Z, quando destruiu o Nansiq na década de 90, e desde então foram dezenas e dezenas de videojogos a recontar a saga de Son Goku e companhia. Por muitos títulos de combate que a Dunk Bandai tenha lançado, muito raras são as vezes que foge da cronologia dos eventos, singindo-se ao legado de Akira Toriyama e o novo Dragon Ball Z Kakarot não é exceção. Aliás, estamos perante um dos jogos mais fiéis das aventuras televisivas ao recontar como pormenor os acontecimentos das 4 primeiras sagas de Z. Super Saiyan, com a chegada de Vegeta à Terra, Frieza e Namek, Cell e Buu. E isso inclui as longas sequências cinematográficas e as vozes dos atores originais em inglês e japonês em todas as personagens, o que torna o jogo ainda mais autêntico. Os combates são estendidos por vários episódios e contem com todo o drama e comédia associado ao grupo de amigos que decidiram defender a Terra dos invasores poderosos. E tal como na série, as personagens servem para comer, treinar e combater, superando-se a cada combate. Kakarot foi desenvolvido pelo experiente estúdio CyberConnect2, que não deixou os seus créditos em mãos alheios no que diz respeito à criação da escala e intensidade da aventura e a ação. Apesar de ser o primeiro jogo deste universo produzido pelo estúdio, este tem no currículo cerca de 20 títulos do universo Naruto Shepodem e o galerdoado Azura's Wrath, só para referir alguns. A equipa transferiu para Dragon Ball Z todo o cuidado e atenção ao detalhe num excelente trabalho ao serviço dos fãs. Este novo título distingue-se de entre as propostas ao apresentar as sagas assente num jogo de cenários abertos à exploração. Trata-se de um mundo com um mapa que funciona como um hub interligando as várias localizações icónicas da série, incluindo a Kami House de Atleta do Genial, a Casa de Goku, a Capsule Corporation, o planeta Namek, entre outros vários locais que rapidamente expletam a nostalgia de cada um. O jogo assume-se como um RPG, com as personagens a evoluírem ao longo da história, mas também a concluir quests quando áreas ia treinar. Lembrem em algumas partes o Xenoverse, mas sem qualquer liberdade de caracterização da sua personagem. Kakarot segue à risca o guion da série, libertando apenas o jogador nas chamadas intermissions entre as 4 sagas em que se pode fazer todas as atividades, como pescar, corridas de carros, concluir missões para as diversas personagens, inclusivamente na primeira saga, procurar Z-Orbs e ingredientes para cozinhar pratos deliciosos e poderosos. A comida dá buffs temporários interessantes que podem utilizar nestes combates. E há até tempo para recobrar as míticas 7 bolas do dragão, e uma vez invocado o Xelong, este oferece um desejo, tal como ressuscitar determinado inimigo para voltar a combatê-lo, pedir zeniths para comprar itens, entre outros pedidos. Realizado o desejo, as bolas desaparecem e só podem ser encontradas novamente passados 20 minutos do tempo real do jogo, simplificando o ano do universo. Não esperem, porém, que este seja o derradeiro RPG da série. Aliás, as quests são essencialmente básicas para enfrentar alguns inimigos, combater as próprias personagens em treino, ou encontrar itens espalhados pelos mapas a pedido de cada um. As Diorbs permitem desbloquear e melhorar as habilidades das personagens, embora algumas apenas sejam obtidas como recompensas dos treinos, ou através da história. Há uma árvore de talentos para ir explorando ao longo da aventura, das personagens principais que controlam. Há ainda um quadro da comunidade e diferentes categorias, em que colecionam emblemas das personagens, que depois podem estabelecer ligações, para obter bônus adicionais. O jogo permite ainda ter dois companheiros como suporte, que são autónomos nos combates, mas podemos ativar as suas habilidades especiais, tal como o Solar Flare do Krillin, por exemplo. E se há algo que brilha em Kakarot, são os combates. Claro, há alma de qualquer jogo baseada em Dragon Ball. Estes são ativados no próprio cenário, que se transforma numa arena tridimensional, trancando-no em inimigo. O sistema é muito fácil de aprender, sobretudo porque se apoia num sistema de combos de apenas um botão. Acrescentes ainda quatro habilidades especiais podem ser equipados brevemente numa lista, incluindo o Mickey M'Ka Miha Miha ou o Spirit Bomb, e ainda as transformações. As transformações têm sempre um aspecto penalizador. Por exemplo, no modo Saiyan, o Ki vai sempre consumido, ao passo que o Kaioken absorve a própria saúde da personagem. A gestão do Ki é muito interessante, dando para regarreglar sempre que necessitarem, mas ficam vulneráveis durante esse breve período de dois segundos, mais ou menos, pelo que devem fazer durante o timing correto. Os combates são rápidos e frenéticos, podendo ser bastante desafiantes contra os conhecidos bosses, que também evoluem e vão se transformando ao longo dos encontros, respeitando aquilo que se vê na série. Há táticas como defesa de ataques, contra-ataques e teleportes para as costas dos inimigos. É estonteante a forma como as animações fluem nos combates, sendo divertidas e desafiantes, numa grande homenagem ao material televisivo. Todas as habilidades impedem que o jogo seja um simples esmagar do botão, tornando-se mais tático mediante a dificuldades dos inimigos. Mesmo uma exploração pode ser feita a pé, ativada o supercorrido ou o voo, sendo muito rápido chegar a qualquer ponto do mapa, visto que estes também não são muito grandes, e no caso do Goku, podem mesmo passear na sua nuvem mágica a Nimbus. Um dos aspectos do jogo mais interessantes, do ponto de vista do lore, é a enciclopédia que o estúdio construiu, listando locais, personagens, veículos e outras informações que vão sendo desbloqueadas. Há ainda fotografias relacionadas com a primeira série que servem de colecionáveis para os mais autosistas encontrarem. O jogo tem ainda organogramas das personagens e respectivas ligações durante a saga, que também vão sendo montados pelos encontros. Mesmo com as ideias no lugar, nota-se porém que há falta de mais um pouco de polimento do jogo, sobretudo no que diz respeito à exploração, de forma a torná-lo ainda mais orgânico. Procurar quests nos mapas não é algo propriamente entusiasmante e divertido, conteúdo que pode ser deixado para trás se quiserem. Mesmo os elementos de RPGs são bastante light, não mostrando barras de evolução, levando a personagem a subir ao nível sem sabermos ao certo o que é que aconteceu, já que não existem estatísticas para acompanhá-los. De referir que estamos perante um jogo bastante longo, o que é bom para os fãs que querem esbiossar tudo o que têm para oferecer. Mas quando chegamos àquela terceira saga, começamos a ver as ideias esgotadas e a experiência entra no campo repetitivo, num ciclo de diálogos, combates, cutscenes, combates e assim em diante. No entanto, de levar que o jogo não obrigue os jogadores a explorar ou a fazer as tarefas que não está interessado. E o grind de experiência é apenas uma forma de tornar os desafios seguintes mais acessíveis, se houver necessidade. Podem simplesmente seguir a história e ignorar tudo o resto. De um modo geral, Dragon Ball Z Kakarot é uma das melhores experiências de videojogo do universo nos últimos anos. A liberdade de exploração e a forma como deixa os jogadores decidirem o seu ritmo de progresso é muito bem-vindo. É um jogo feito com carinho para os fãs da saga, mesmo que tenhamos de fechar os olhos a alguns problemas. A intensidade dos combates, as cutscenes e a emoção parece mesmo que estamos perante um episódio interativo desta forma. Agora, é só esperar que o estúdio possa fazer uma inevitável sequela, oferecendo-nos as sagas da primeira série ou da mais recente. Como sabem, não percam o próximo episódio, porque eu também não. não percam não percam para